Música Ai, Harley Davidson não tem chave pra fechar o tanque não Ô, Leozinho, tô filmando a sua lanterna do Spider-Man Olha a lanterna da Xadu do cara Olha o Xadão que era do pai ali, ó Agora é do Alen Bom dia, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Eu sou o Matheus E a gente tá saindo aqui da nossa cidade Pra ir almoçar na cidadezinha pertinho aqui, Brasilândia Ah, Matheus, vocês já foram pra Brasilândia? Cara, a gente já foi e a gente vai direto pra lá Porque o almoço lá é bom e é muito barato Entendeu? Por isso que a gente não sai de lá E tem amigo nosso que nunca foi É a primeira vez que eles estão indo, né? Então a gente vai acompanhar eles aí Elito, é um vacilão por não estar indo aqui com a gente, viu? O Elito é uma Xadu também, ó Podia estar com quatro Xadu no rolê Se o Banga fosse, era cinco, cara Cinco Xadu 600 Ó, mal começou o rolê, já começou a cair água Caraca, já caiu um espingo nervoso aqui Olha isso aqui, meu Só falta a gente tomar uma chuva, hein? Mas não dá nada, não Olha só que tempo fechado Olha aqui em cima como é que tá Pra quem não sabe Pra ligar o Pisco Alerta da Harley É só apertar os dois botões de pisca ao mesmo tempo, né? É o da direita e o da esquerda Eles são separados E o da direita e o da esquerda E o da direita e o da esquerda E o da esquerda e o da esquerda É a mesma maneira Olha هي pizza E o da esquerda On そうura E o da esquerda E o que é que é assim? E a chuva Caraca Não tava esperando tomar chuva não Me lasquei todinho Caramba hein meu Vê se eu acho algum lugar pra parar aqui hein E olha pra lá o céu tá limpo ó e aqui a chuva meu Sacanagem por essa versão onde eu tô Aí não hein Que bosta hein Mas é isso aí faz parte você molhar faz parte O bom é quando você tá longe do destino e se seca né Agora nosso destino já tá ali a 3km mais ou menos Aí lascou foi tudo É isso aí Chegamos em Brasilândia Molhados Mas tá bom A hora boa é agora Bateu um rango Tô escutando os estralos Tô procurando A moto tá estralando Aí ó Gostaram da chuvinha? Foi gostosa Foi refrescante Foi refrescante né Olha o Guilherme Tá enxagado Caralho Não mas nós seca Na hora de vir de ir embora não vai secando Não vai secando O ruim que tá sem sol né meu Se tivesse um solzão quente Olha o Guilherme É milhão Louco Quebra a mola hein moço Olha o Leo acelerando Acelerando pra passar no quebra-mola Que zique é essa? Que zique é essa? Que zique é essa? Que ela tem um banco grande E ele vem aqui meio que em cima do tanque Aí dá pra você pôr o celular aqui debaixo das pernas Na Shadow não dava pra fazer isso Porque ela tem um espaçozinho sabe Entre o tanque e o banco Esse é o interior de São Paulo aí Bastante verde né Pra quem não conhece o interior de São Paulo Vale muito a pena conhecer Então dá pra vocês verem a ponte de Pauliceia daqui ó Deixa eu levantar na moto que dá pra na Dyna Como ela tem mid control Dá pra vocês verem Vou de pé na moto Vamo lá Olha ai Show de bola né Vamos parar aí pra tirar uma foto É a chuva que tá lá Caraca Ai que medo, você falou aí, Léo? Ai que medo Ai meu Deus do céu É alto mesmo